E aí gurizada, beleza? Bem-vindos ao canal Ensino de Potência. Eu sou Eduardo e nesse vídeo estaremos falando sobre algo diferente. Algo que vocês nunca viram no canal? Algo novo? O que que seria? Nesse vídeo vamos falar sobre os materiais que você tem que comprar para estudar exatos. Meu Deus Eduardo, como assim? Você virou estúdio de grã? Agora você vai ter um canal de estúdio de grã? Não. Acontece que muitas pessoas falam para você comprar tais materiais. Ah, compra tantas canetas? Ah, compra canetinha? Ah, compra canetão? Ah, compra essas borrachas? Ah, compra 30 tipos diferentes de post-it? 50 tamanhos diferentes de post-it? Ah, compra 30 cadernos? Ah, compra um caderno com tal característica para cada matéria? Ah, compra isso? Ah, compra aquilo? E quando vê tem uma pilha de coisas para você fazer faculdade de exato. Mas será que isso é realmente necessário para fazer faculdade de exato? Não é necessário. E eu vou te ensinar a economizar. Como você pode economizar e comprar só o que é necessário? E comprar só o que é necessário. Eu vou mostrar agora para vocês somente aquilo que você precisa comprar para fazer faculdade de exatas. É só isso, nada além disso. Então pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é vir aqui nesse canal, ensino de potência e se inscrever. Aqui já está inscrito, você clica em se inscrever, que assim você vai estar garantindo a sua aprovação em todas as matérias. Reza a lenda que quem não se inscreve nesse canal, reprova em pelo menos duas matérias. Então se inscreva nesse canal para não reprovar nas matérias. Esse é o primeiro material que garante a sua aprovação em todas as matérias possíveis do seu curso. O primeiro material que você vai precisar é um pacote de folhas sulfites de 500 folhas. O segundo material que você vai precisar é uma caneta e uma lapiseira. Não precisa de borracha porque aluno não erra. E por último uma calculadora. Mentira que essa é muito cara, tem que comprar essa, caça baratinha, 25 reais. Só isso não precisa de mais nada. Então esses são os materiais que você precisa comprar, não precisa comprar mais nada. Daí você vai falar, ah, mas como eu vou separar as matérias? Como eu vou separar aquilo que eu estou estudando? Você pode comprar grampo, você pode comprar clips, você pode comprar um grampeador. Com isso você separa e compra aquelas pastas sanfona, tá ligado? Aquelas pastas que tem diversas repartições. Você coloca as folhas de cada matéria separadas lá dentro. Então você pode... Então você pode... Então você pode economizar. Não precisa gastar 400 mil reais. Você pode pegar, comprar um pacote de folhas sulfites, comprar uma caneta, uma lapiseira, uma calculadora e... Fechou. Esse é o teu gasto, você não vai gastar mais do que isso. Então pessoal, esse vídeo foi um pouco mais de brincadeira. Foi mais uma zoeira aí que eu fiz. Alguns amigos meus, alguns inscritos falaram pra eu fazer um vídeo sobre material pra faculdade. Achei um pouco engraçado e divertido. Então eu queria fazer essa brincadeira pra vocês. Na verdade, cada pessoa compra aquilo que acha necessário. Aquilo que... Aquilo que contribui para o desempenho dela. Eu consigo me virar muito bem com esses materiais. Não preciso de mais nada. Mas se você prefere comprar outras coisas, não tem problema. Foi só uma brincadeira do vídeo aí. Espero que ninguém fique bravo. Beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você tem uma sugestão de vídeo, uma sugestão de conteúdo pra eu trazer pro canal, deixa aqui nos comentários que eu tentarei trazer assim que possível. Não se esqueçam de me ajudar no desafio dos 10 mil inscritos. Eu tenho o objetivo de chegar em 10 mil inscritos até o meio do ano. Então me ajudem nisso. Compartilhe o meu canal com seus amigos para que mais pessoas possam se inscrever e o canal crescer cada vez mais. Se você quer saber um pouco mais sobre o desafio dos 10 mil inscritos, assista o vídeo que está aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai me ajudar muito e também vai se divertir bastante. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra mim porque ajuda muito o crescimento do canal e eu posso, sim, cada vez mais atingir mais pessoas e propagar mais conhecimento. Curta nossa página no Facebook, siga lá no Instagram, os links estão aqui na descrição. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos, muito sucesso, um grande abraço, valeu e até mais.